O mal não tem espaço quando a pessoa tá praticando esporte. E em outras palavras, o esporte ele cuida da segurança pública totalmente. Porque gente ocupada não tem tempo de fazer merda. Tem toda a razão. Nós estamos ocupados. E quando eu saio eu tô cansado. Porque a nossa pegada aqui hoje, essa briga que eu te falei que eu eliminei o negativo da minha vida, que é o seguinte, tudo que o mal precisa é de atenção. E você não percebe que você é o otário que alimenta ele. Essa é a minha briga com o bonzinho. Bonzinho é a raça, mas filha da puta da face da terra. Cara legal. Cara legal, bonzinho. O bonzinho é o otário de marca maior. E ele precisa ser exterminado, cara. Exterminado, porque ele alimenta o mal. Sabe? E você sente, se você, quanto mais você tiver conectado com você, sabe? Você conectado com o divino, você vai perceber. Eu quero falar com bola ou não quero? Eu quero falar com carioca ou não quero? Algo em mim diz, pô, eu não quero. Tô fazendo uma coisa aqui, eu tô ocupado. Só que onde vem o bonzinho em nós, que é o que eu não sei ensinado? Não, deixa eu atender, eu bora, porque é meu amigo. Porque é meu amigo. Então eu atendo. Então presta atenção nessa parada. E muitas vezes sem vontade. Não, é sem vontade. É aí que tá a bosta. Quem é que quer falar com outro sem vontade? Aí que tá a bosta. E você fodeu o rolê, cara. Aí que tá, perfeito. E aí o cara, você dá atenção pra ele, ô bola, esse é o negócio. Você dá atenção, vem... Ó, sua intuição já tinha dito que não era pra atender. E você atende. Aí vem uma conversa fiada. Aí de repente, você agora ficou nervoso, porque te pegou, você criou a relação, mal te pegou. Você responde. Agora a bosta tá nos dois. Tá. Você desliga puto. Adivinha, agora você vem com esse problema, pra porra do carioca. Falando, ô, eu conversei com o filho da puta, lá do Douglas. E aí, mano, e trazendo a merda pra ele. E ele te dá ouvido. A bosta cresceu. Vai crescendo. Aí vai passando pro papai. Não, e aí você sai daqui, aí chega lá em casa, você conta a história pro outro. É verdade. Você tá repleto de razão. Ô, cara. E aconteceu isso tão assim recentemente. Não vai deixar quebra. Você vai ser bonzinho e toma na olhota. É isso, cara. Um birruga e o caralho. É isso. Vem que vem girando. Entendedores entenderão. Parece que vem um oriço na ponta rodando. E crava. E vem. Então assim, a briga é contra o bonzinho, cara. Tem razão, tem razão. Porque ele fica, sabe assim, ó, ele não quer fazer uma parada e faz, achando que tá ajudando. Mas é isso que nos foi ensinado, bola. Porque quando a pessoa começa, sabe, a buscar ser uma pessoa melhor, que nem a conversa que eu tenho com todo mundo do lado de lá, que eu agradeço de todo o coração pelo amor e o carinho, é o seguinte. Eu converso com quem tá na busca. É com isso que a gente conversa. A gente conversa com quem tá afim de alguma... Quem não tá, tá tudo bem, cara. Eu vivo e eu deixo viver. Sem problema nenhum. Nós não estamos colocando regras. Mano, que fique claro. Viva a vida como você bem quiser. Você é livre pra fazer o que você quiser. E nós não estamos aqui pra julgar. Eu só sei o que serve pra mim, o que não serve. Tá legal aqui? Eu fico. Tá uma merda, eu vou embora. Então a parada do bonzinho, lembra? Tudo que o mal precisa é de atenção. Então, o que aconteceu? Que é onde tá a cagada. Que eu flagrei e peguei o negócio. Quando você começa a querer ser uma pessoa melhor, quando você começa a se espiritualizar, você fala, poxa, sabe, eu pregando a palavra, e você vai ouvindo lá, e você fala, poxa, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, faze toda a parada. Você pega isso, e o mal, ele é tão foda. E ele não descansa. Não descansa, é verdade. Ele não descansa. Ele é tão foda. Não descansa mesmo. Que ele usa o bem contra você, otário. Ele usa a tua força. Ele usa o bem contra você. Sim. Então pega onde o bonzinho... O bonzinho é o problema da porra toda, cara. Ele é o problema da porra toda. Então pega só. Então, o que que ele faz? Eu tô aqui, eu não tô legal, eu tô zoado. Vou lá falar com o Bola. Só que eu sou amigo do Bola. Então eu chego perto de você, a sua intuição falou que não era pra você me atender. Falar comigo. E você fala, poxa, o ninja é meu brother. E você me acolhe, você acolheu o mal. E uma laranja podre estraga a porra do saco todo. Então o que acontece? Quando você começa a se respeitar, poxa, eu não quero falar com o Bola. Eu não vou te atender, cara. Eu vou te atender quando eu quiser. Eu preservo todo mundo. Porque o mal, quando ele não tem atenção, aí ele... Você tem 100% de razão. Então é essa parada. Então o que acontece? Aí se eu não te atendo, ah, o ninja é mó cuzão. É cuzão, é. Ah, o ninja é só cuzão pra caralho. Mas eu vivo do meu jeito. E foda-se você. E foda-se. É isso aí. Foda-se. E a pessoa, sabe, essa é a pegada. E toda vez que a pessoa for falar, se ela quer, você quer conversar comigo, e a gente pode ser muito brother, e você não tava legal. Lógico, lógico. Mas aquele dia a minha intuição falou, não atende o Bola. Não atende. Então não atendi. Mas você quer falar comigo. Depois você passou. Lembra? Tudo passa. Aí você tá melhor. Você me liga. Fala, opa, hoje é dia. Hoje o dia tá legal, vamos embora. Vamos atender, ó. Olha que alegria. Olha que beleza. Do caralho, do caralho. Então é isso. Então assim, ó. E aí, vamos dizer, você me liga de novo, eu não atendo. Você quer falar comigo, não quer? Você me liga de novo. Lembra? Da dedicação. Lembra? Da consistência. E a hora que eu atendo, é a hora que eu tô bem. Então é assim, ó. Olha a explosão de alegria. Os dois bem. Pum, agora eu tô em condição de te ajudar, de te dar amor e carinho. Não ensinaram a gente isso. Não. Ensinaram a gente a acolher. Meu brother, deixa eu acolher. E você vai se contaminando e a gente fica correndo atrás. Tchau, 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 tchau Obrigado.